Segunda etapa do concurso literário, participando, apoiando e incentivando esse evento, nós temos aqui o Colégio Presbiteriano de Juína, que procura oferecer várias metodologias de ensino para cada vez mais qualificar os seus alunos. Um dos parceiros dessas iniciativas importantes é o WIZER. Aqui nós estamos com o Dr. André. Doutor, uma parceria importante da WIZER, comente para nós esse trabalho que a WIZER desenvolve no Colégio Presbiteriano. O Colégio Presbiteriano, de maneira bastante inovadora aqui no nosso município, há alguns anos nos convidou para montarmos um projeto de educação bilíngue na escola. E nós tínhamos naquela oportunidade um projeto, um programa bastante interessante, que chama-se WIZER International Program, que é voltado exatamente para essa formação dos alunos que vão aprender o conteúdo normal do colégio, mas também vão se preparar, através do inglês, para ter uma formação bilíngue. Então nós temos aí um conteúdo todo programado, todo feito, que acompanha a grade curricular do colégio, que é aplicado durante todo o ano, dentro da escola, para aqueles alunos que desejam ter essa formação. Aqui está acontecendo agora a segunda etapa do concurso literário. Momento importante para a cidade, isso? É importante isso, especialmente no momento em que a gente vive uma degradação cultural enorme. A gente percebe cada vez menos o interesse dos jovens pela leitura, pela educação. E eu acho que iniciativas como essa, elas só ajudam e contribuem muito para que o jovem possa voltar e recuperar esse interesse daquilo que realmente é importante. Não que as outras formas de mídia não sejam, nós precisamos buscar um equilíbrio. E quando você incentiva o jovem, quando você incentiva a criança à leitura, você, além de desenvolver nele toda uma base cultural, você também contribui para que ele possa desenvolver o raciocínio lógico, possa desenvolver diversas habilidades, que somente com a leitura efetiva ele vai conseguir fazer.